Um fandango de campanha Um fandango de campanha Na cordeira é o mesmo roxo De tanto atolar dos bairros Um vaneirão que retorce Só pra ver um bombachudo E uma prenda que se embala Medir os cantos da santa Dançando a vaneira grossa Só pra ver um bombachudo E uma china que se embala Medir os cantos da santa Dançando a vaneira grossa Gosto de ouvir o barulho De sincero e de carroça De lá das bandas da rosa Trazendo-te nova e ganha Gosto de ouvir o barulho De sincero e de carroça De lá das bandas da rosa Trazendo-te nova e ganha Onde vem a rapazada Gritando e fazendo troça Pra dançar vaneira grossa Num fandango de campanha Onde vem a gurizada Gritando e fazendo troça Pra dançar vaneira grossa Num fandango de campanha Já chegaram os castelhanos E umas guainas correntinas E lá de Santa Catarina Bem-vindo mais gente estranha Matuxa, Matuxa e Curitiba Paulistas lá da palhaça Vem dançar vaneira grossa Num fandango de campanha Matuxa e Curitiba Paulistas lá da palhaça Vem dançar vaneira grossa Vem dançar vaneira grossa dum fandango de campanha E tu que anda meio triste Te manda logo pra cá Vem pra campanha dançar Paneirão que é coisa nossa E tu que anda meio triste Te manda logo pra cá Vem pra campanha dançar Paneirão que é coisa nossa Chegando aqui no Fandango Logo tu fica parceiro Quando escutar um gaiteiro Tocar a vadeira grossa Chegando aqui no Fandango Logo parceiro tu fica Quando escutar o velho e o pica Tocar a vadeira grossa Tá bom pra cima no Fandango Tocar a vadeira grossa Eu nasci na metade do ano Espernando, metendo as munhecas Madrugada de vento minuando E uma jada de manca vai pé A parteira me encheu de cascudos Nas canelas me deu e nos puxou Pro piazito ficar mais cunhudo Me cortaram em bingo a facão Pro piazito ficar mais cunhudo Me cortaram em bingo a facão Quando a velha quis me dar a canta Não gostei fui botando pra um lado E o meu pai preparou uma chupeta Numa cambra e meio sapecada Me criaram com chato e batata Lá pras banda de São Nicolau O meu berço era um couro de vaga Travesseiro um pedaço de pau O meu berço era um couro de vaga Travesseiro um pedaço de pau Quando o piaia era pior do que o diabo Mais bandido que o bicho voarão Atracava cortigas no rabo Dos matungos pra ver corpovear Era ruim tipo o bicho do mato Cada arte era um passo na vida Dava fogo de canha nos gatos Só pra ver se era um deva bebida Dava fogo de canha nos gatos Só pra ver se era um deva bebida Com quatorze eu me fui pro tal baile Me disseram que estava na hora Num buchinchu de fundo de canha Fui entrando pra dentro de espar Me grudei na morena do Juca Que eu gostava e não era de boa Apertava neguinha no meio Que saltava a frissura pra fora Apertava neguinha no meio Que saltava a frissura pra fora Desse jeito fui ficando monso Não mais grosso por falta de espaço Não comida na casa dos outros Pra cagar só se fosse no mar Sou cestrado mas bem satisfeito Não me importa que falem de mim Um não gostam mas outros me aceitam Vou ficar bem baguado sempre assim Um não gostam mas outros me aceitam Vou ficar bem baguado sempre assim Então eu vou ficar bem baguado sempre assim Lá me foi a despacito E na costa do Uruguai Solta a vez um sapo cai Que me tumba no limpo Me vou beber coca-cola Com cachaça misturada E na boca da picada Na casa de Dom Romão Me vou beber coca-cola Com cachaça misturada E na boca da picada Na casa de Dom Romão Dom Romão Todo mundo tem por costume Serve naixa sempre assim Já foi trazendo pra mim Coca-Cola com cachaça Todo mundo tem por costume Serve naixa sempre assim Já foi trazendo pra mim Coca-Cola com cachaça E a sua filha Florentina Que a semana me esperava Não sabia se chorava Ou até se achava graça Chegou pra perto Foi picando Do meu lado Pra me fazer mais agrado Trouxe coca com cachaça Chegou pra perto Foi picando Do meu lado Do meu lado Pra me fazer mais agrado Trouxe coca com cachaça O Ramão matou um chancho Que a tempo tava fechado Temperado e bem assado Ficou saindo fumaça Chamou mais gente Se entregaram na fora Telecordão na guitarra E Coca-Cola com cachaça Chamou mais gente Se entregaram na fora Telecordão na guitarra E Coca-Cola com cachaça E lá se foi a noite inteira Fervendo arrasta-pé Polca chata de amamento E um torcendo a cachaça Caralho de os tocador Cantando baixo E o dançador De emborracha E telecoca com cachaça Caralho de os tocador Cantando baixo E o dançador De emborracha E telecoca com cachaça Na caça de Dom Ramon Não tem nada e nem que tem Cavaco também da lei E porém o copo não passa Por incrível que pareça Dom Ramon é o dito puxo Que batizou de pé sujo Coca-Cola com cachaça Por incrível que pareça Dom Ramon é o dito puxo Que batizou de pé sujo Coca-Cola com cachaça E adapta-se Lá das bandas do pontão Era alguém que vinha vindo Porque aqui estava se ouvindo Um tratezito chasqueiro Falei de pronto e primeiro Bem como estava pensando Olha lá quem vem chegando Pedro Ortaça, me sonei Pedro Chegado, meu amigo velho Me arrasta a pé Chega pra diante e solta o teu cavalo E entra no imbalo e destete a mamé Pedro Chegado, meu amigo velho Me arrasta a pé Chega pra diante e solta o teu cavalo E entra no imbalo e destete a mamé Já estava o Caetano Brau Noel Senair Maicá Faltava o Pedro Chegado Pra formar quatro parceiros O Chinare do parceiro E a Chiruzada gritava Bem na hora em que chegava Pedro Ortaça, me sonei Pedro Chegado, meu amigo velho Me arrasta a pé Chega pra diante e solta o teu cavalo E entra no imbalo e destete a mamé Pedro Chegado, meu amigo velho Me arrasta a pé Chega pra diante e solta o teu cavalo E entra no imbalo e destete a mamé Bochicho, costa de rio Onde a Andiada não se acanha Cruzava um frasco de canha De mão em mão no entreveio Num gesto amigo e costeio Já fui torcendo a carcaça Pra dar um trago de cachaça Pra o Ortaça, me sonei Pedro Chegado, meu amigo velho Me arrasta a pé Chega pra diante e solta o teu cavalo E entra no imbalo e destete a mamé Pedro Chegado, meu amigo velho Me arrasta a pé Chega pra diante e solta o teu cavalo E entra no imbalo e destete a mamé Quem dançou pelas bailantas Velha costa do Uruguai Conhece o tal sapucal Que é um grito de amanecer Por ser Chirubo, por ser Chirubo Por ser Chirubo, chinchê E entra no imbalo e destete a mamé Pedro Chegado, meu amigo velho Te arrasta a pé Chega pra diante e solta o teu cavalo E entra no imbalo e destete a mamé Pedro Chegado, meu amigo velho Te arrasta a pé Chega pra diante e solta o teu cavalo E entra no imbalo e destete a mamé Chega pra diante e solta o teu cavalo E entra no imbalo e destete a mamé Ao patrão velho do céu Estou tirando o chapéu Pra dizer muito obrigado Desde o dia em que eu nasci Veio de pampa e fronteira Sou querência missioneira Que está chegando até aqui Dentro do meu peito eu trago As cantigas do meu pago Que venho cantar pra ti Neste compaço da cordeona de oito vagos Presa nos braços pra embalar esta canção Para esse povo, macanudo hospitaleiro Nesse canto missioneiro Que é o trago do meu lindão Da água que dentro da água Essas cantigas da guarda Que aprendi de um grande afora Por aí, por onde eu dei Venho ter gaita e de talha Entreverando nas falhas Por isso eu aqui cheguei Se eu pudesse eu não voltava Por Deus que eu aqui ficava Só cantando pra você Neste compaço da cordeona de oito vagos Presa nos braços pra embalar esta canção Para esse povo, macanudo hospitaleiro Esse canto missioneiro Que é o trago do meu lindão Venho semeando alegria No meio das cantorias Não quero ver ninguém triste Sou assim desde guri Venho Sandy Castelhano Sou latino-americano Nasci num show em Guarani Por isso estou aqui Por isso estou aqui de novo Quero cantar pro meu povo Tudo aquilo que aprendi Neste compaço da cordeona de oito vagos Presa nos braços pra embalar esta canção Para este povo, macanudo hospitaleiro Neste canto missioneiro Que é o trago do meu lindão Neste compaço da cordeona de oito vagos Presa nos braços pra embalar esta canção Para este povo, macanudo hospitaleiro Neste canto missioneiro Que é o trago do meu lindão Levo a minha vida galderendo pelo pago Com este ofício de cantor e de gaiteiro De cada festa conta a saudade que eu trago Da mulherada e dos amigos companheiros Vou recordando nas horas de mate amargo Quanto fandango e algum sorumbo costeiro Por isso hoje eu dou leboca e não me apago Pedindo cancha pra este chão de missioneiro Mas prendi o grito com uma feira na carreira Os bois do coice, bois da ponta e os também Pare puxando essa carga de saudade Que se acamparam neste chão de missioneiro Desta festança também vou levar saudade Do que fizemos com tanta satisfação Estou sabendo vai ser grande essa bagagem Não se carrega nem no bolso e nem na mão Vou fazer tudo pra levar numa só viagem Não ser preciso contratar um caminhão Vou usar a força do amor e da coragem Para levar num missioneiro coração Mas prendi o grito com uma feira na carreira Os bois do coice, bois da ponta e os também Pare puxando essa carga de saudade Que se acamparam neste chão de missioneiro Vou levar tudo é isso mesmo que eu queria O sentimento de estar junto até a emoção Todas as cantigas sapocais na polperia Toque de gaita e os acordes de violão Vou amampar as amizades e as alegrias Com meus amigos, companheiros, meus irmãos Para levar tudo essa fuzarca desse dia Vai ser pequeno no missioneiro coração Vai levar tudo essa fuzarca desse dia Vai ser pequeno no missioneiro coração Mas prendi o grito com uma feira na carreira Os bois do coice, bois da ponta e os também Pare puxando essa carga de saudade Que se acamparam neste chão de missioneiro Pare puxando essa carga de saudade Que se acamparam neste chão de missioneiro Eu também vou agradecer Música Atropelo a fome Cortando a costela E a poeira da guela Num trago da guampa Atropelo a fome Cortando a costela E a poeira da guela Num trago da guampa Música Sou de pouca prosa Giro meio chucro No jogo de truco Desdobro o baralho Conheço artimanha Destinada em goza Que domo na prosa Pra não dar trabalho Sou amigo dos velhos Gosto de criança Desdobro uma dança Do jeito que vier Pra marcar o chote Não tenho receio Faço um sapateio E danço bem o chamamé Pra marcar o chote Não tenho receio Faço um sapateio E danço bem o chamamé Música De noite lá no rancho Na hora de sossego Deito nos peleigos Como antigamente Levanto bem cedo Tomo um mate amargo Pra enfrentar em cargos A leve e contente É quando às vezes Os dias Eu fico na cidade A tristeza me invade Me encharco de cana E a velha saudade No peito me acarca Eu bato na marca E vou de volta pra campanha E a velha saudade No peito me acarca Eu bato na marca E vou de volta pra campanha Eu bato na marca Eu bato na marca Não tem reu E a velha saudade O perigo da cidade Para o que aqui vem de fora Criado lá na campanha E bota as bombas, a espora Saltava até madrugada Às onze levanta agora Se juntou com a magrinhagem E cada dia a coisa piora Se juntou com a magrinhagem E cada dia a coisa piora Lá fora comia tudo Feijão pro cheiro ensopado Mandioca, batata doce Até milho verde assado Comia carne de ovelha De porco e também de gado Agora só que a Xisburgo Cachorrinho, quem te prensar Agora só que a Xisburgo Cachorrinho, quem te prensar Deixa crescer os cabelos Toda hora ele se espelha Permuta, chinelinho, raio E na testa uma fitinha vermelha Cê dizem que ele é de fora Desmunhaca e quer peleia Joga os cabelos pra trás E mostra o brinquinho da orelha Joga os cabelos pra trás E mostra o brinquinho da orelha Sacolinhocos escuros Andando daqui pra ali Nas rodinhas de colegas Fica sempre a repetir Dizendo meu pai tem campos Lá pras bandas do Ibiquí Cê me torna pras gurias E rebola que nem coati Cê me torna pras gurias E rebola que nem coati De direita Castão Velho Depois diz que até encontro Com a moreninha jocri Vem de volta acompanhado E tem um cabeludo dali Dizendo eu vou pro chato Tá na hora de dormir Abra o olho meu compadre E cuidado com o teu guri Abra o olho meu compadre E cuidado com o teu guri Abra o olho meu compadre Cuidado com o teu guri O teu guri Em de volta E цветa A morena marcolina Andava me enchendo o saco Não gostei, gritei buraco Fui saindo meio a zero Me mandei lá pro praguido Por lá me rapar os trocos Fui saindo quase louco De lá e do chinarim Bem judiado e sem dinheiro Me vim pra casa devorta Cheguei, meti o pé na porta Já esbarrei com a minha china Entrei ali tropicando Tava de canha pitoco Na hora levei o troco Tava morena marcolina Parou e ficou falando Meio num tom de piedade Dizendo barbaridade O que que deu com meu macho Meu amor que eu não me exame E aonde tô deixou mambo A coisa que eu mais gostava Abriu a frente da saia Até o primeiro botão Não sei lá por que razão Andava daqui pra ali Regolava com capricho Lá por dentro da cozinha E às vezes mostrava as rendinhas Das pecinhas lingerie Depois amarrou os panos Depois amarrou os panos Bem lá em cima na cintura Ficou mostrando as brancuras Daquelas pernas mimadas O seu sorriso dizia Vem amor que hoje tu ganha E eu ali crespo de canha E não podia fazer nada Aí me pediu licença Esse mandou pro seu quarto Foi lá calçou os taco arco E botou os raibãs de sol Se entranhou num bibetol Daqueles bem indecente E ainda bem transparente Passou-me e fez um rebote Sentou ali na minha frente Ficou mostrando as lanternas E às vezes trocava de perna Aquela nega safada Mostrava a porta do quarto Aquela flor de xiru Dizia amor eu sou tua E eu nunca te cobrei nada Pra quem não sabe Esse é o retruco da Marculina Vou bater casco dessa minha rancheira Venho trazendo do fundo da grota Essas cantigas que são galponeiras Que eram cantadas nas rondas de tropa Que é pura cepa a velha missioneira Dos troncos velhos a da Bussoró Vem de buchiche De muita fusarca Oxo que estilo campeiro que eu faço Essas cantigas e também as marcas Tiro da ideia e da força do braço Amarrotando essa minha velha gaita Vou dando soco e algo a uma nota Ponteando as cordas do vento minuando Cantarolando como um índio vago Vou repontando meus versos aragão Nos campos chucos do meu velho pago Dando bordada em algum desengão Com as cantigas vagolas que eu trago Sou a rão do meu chão brasileiro Onde meu peito sempre pede espaço Meu pampa velho, chuco e missioneiro Da molhadeira, do mango e do laço Em cada verso que eu canto tem cheiro De carne assada, de rancho e de paz A lixiguana que encontrei por diante Vou peleguando desde quando moço Fandango e festas já toquei bastante Pra gente fina, pra pobre, pra grosso Veio cortado de alça de gaita Que trago as marcas até no pescoço Esta recheira é a mesma parceira Do giro velho que esta gaita toca Que vem chegando levantando poeira Numas cantigas de lá da pipoca Que é pura cepa ver a missioneira Dos troncos velhos lá da moçoraca Que é pura cepa ver a missioneira Dos troncos velhos lá da moçoraca Que é pura cepa ver a missioneira Dos troncos velhos lá da moçoraca Que é pura cepa ver a säga De mangos velhos que eram donos da verdade Que com seu povo em liberdade ele vivia Do outro lado maragansos colorados Que em nosso estado com direito eles queriam Arrancavam da taga, degolavam algum xiru E dele grito, e dele rabo de tatu Que arrancavam da taga, degolavam algum xiru E dele grito, e dele rabo de tatu Eram caudilhos recrutando maragatos Que em cada canto, torre o grande tinha um povo Se vieram mesmo em 23 e 24 Comprando brigas, aponta-pés, laçava-se e sol Arrancavam da taga, degolavam algum xiru E dele grito, e dele rabo de tatu Arrancavam da taga, degolavam algum xiru E dele grito, e dele rabo de tatu Os maragatos andavam mesmo incomodando Já era um bando, pressionando até demais Do outro lado, muito mais era um chimango Que a casca e o maragatos andavam mesmo Arrancavam da taga, degolavam algum xiru E dele grito, e dele rabo de tatu Arrancavam da taga, degolavam algum xiru E dele grito, e dele rabo de tatu As tantas lutas que travaram sem dar tréguas A pata de éguas, lança espada e sinfronazo E dele grito, e dele rabo de tatu E dele grito, e dele rabo de tatu Dali pra frente a coisa tranqueou de outro jeito Tinha prefeito, comissário e delerado Foi que hoje é túnel, nós estamos teve o peito E por respeito, nos brancos e colorados Que arrancavam da taga, devolavam algum chirurgo E dele grito, e dele rabo, de tatu Que arrancavam da taga, devolavam algum chirurgo E dele grito, e dele rabo, de tatu E dele grito, e dele rabo, de tatu E dele grito, e dele rabo, de tatu Bom dia desse eu encontrei com a Gabriela Bati um papo com ela, tá na venda do seu Chico Pedi pra ela, quem era mesmo seu pai Só me disse, é um capataz, eu sou filha do seu mandigo Pensei comigo, com essa mesmo que eu fico Uma filha do mandigo, prenda bonita demais Pedi serviço, me ajustei lá na fazenda Pra ficar perto da prenda, que é filha do seu mandigo Pedi serviço, me ajustei lá na fazenda Pra ficar perto da prenda, que é filha do capataz O seu mandigo, comigo muito faceiro Me botou de pé um caseiro, pra cuidar lá na fazenda A galopito, trago as vacas pra sordenha Puxo água, corto lenha, pra ficar perto da prenda Fim de semana, já não vou mais lá pra venda Fico só lá na fazenda, corujando a minha donzela Tenho certeza que o arrojando a gulia O seu mandigo, algum dia, me dá a mão da Gabriela Tenho certeza que o arrojando a gulia O seu mandigo, algum dia, me dá a mão da Gabriela Nem foi preciso enfrentar o velho na raça Me pegou com a mão na massa, num canto desajeitado De mango em punho, seu mandigo me atropela Fui casar com a Gabriela, na frente do delegado A Gabriela só me deu felicidade Não vou mais nem pra cidade O que eu quero, ela me faz Eu agradeço a Deus pelo que eu pratico Aposentei seu mandigo e fiquei eu de capataz Eu agradeço a Deus pelo que eu pratico Aposentei seu mandigo e fiquei eu de capataz Eu te falei, Gabriela, que ia dar tudo certinho Eu te falei, Gabriela, que ia dar tudo certinho Eu te falei, Gabriela, que ia dar tudo certinho Eu te falei, Gabriela, que ia dar tudo certinho Eu te falei, Gabriela, que ia dar tudo certinho Eu te falei, Gabriela, que ia dar tudo certinho Eu te falei, Gabriela, que ia dar tudo certinho Eu te falei, Gabriela, que ia dar tudo certinho Eu te falei, Gabriela, que ia dar tudo certinho Eu te falei, Gabriela, que ia dar tudo certinho Eu te falei, Gabriela, que ia dar tudo certinho Eu te falei, Gabriela, que ia dar tudo certinho Eu te falei, Gabriela, que ia dar tudo certinho Eu te falei, Gabriela, que ia dar tudo certinho Eu vou contar pra vocês como é que eu sou de verdade Desde antes de eu nascer, caminho barbaritário Mas moloide que é uma lesma, vergonha da sociedade Mas moloide que é uma lesma, vergonha da sociedade Pra nascer foi coisa triste, lembrando dá um arrepio Pobre tá velha sofrendo, coisa igual nunca se viu Quatorze meses na barriga, não nascia devadiu Quatorze meses na barriga e não nascia devadiu Fui crescendo despacito, pegando o jeito de piar Esmungão e dorminhoco, tava nojo até doiar Dormia sempre sentado, tem preguiça de deitar Dormia sempre sentado, tem preguiça de deitar Me levaram ao pai de santo, pensando que era feitiço Mandaram pra que eu rezasse, pra sair daquele indício Pide ao santo que matasse, quem inventou tal serviço Pide ao santo que matasse, quem inventou tal serviço Me associei na cotrifolga, lá me sinto muito bem Dias e dias parados, é tudo que me convém Sombra boa de água fresca, nunca fez mal pra ninguém Sombra boa de água fresca, nunca fez mal pra ninguém Ser vadiu não é defeito, por isso eu vivo batendo Quando apita as nove e meia, ainda estou descansando Me dá até uma dor nas pernas, quando eu vejo um trabalhando Me dá até uma dor nas pernas, quando eu vejo um trabalhando Tu também quer vagabundo, não te meta e não te atiça Não me venha dando aula, me ensinando a rezar nisso Eu durmo com o olho aberto, não fecho só de preguiça Eu durmo com o olho aberto, não fecho só de preguiça Devagar também vou longe, foi Deus que me fez assim Que é um mimoso das gurias, bonitinho que é um jasmin Ficou grudado nas tiendas, vocês trabalham pra mim Ficou grudado nas tiendas, vocês trabalham pra mim